O Senhor é o bom pastor, Ele é o salvador, o Deus de paz e de alegria, o Deus de amor. Ele vem me buscar e vai me levar para a cidade celestial, você também pode ir, é só andar no caminho de Cristo Jesus. Ele cura e salva, fala aos corações, cuida, cuida de seus filhos com muito amor. Ele vem me buscar e vai me levar para a cidade celestial, você também pode ir. É a primeira vez nossa aqui no Unidos em Família, e há muito tempo nós queríamos estar participando. E é muito importante nós estarmos aqui, porque a fé é firme fundamento, então essa base precisa ser fortalecida na vida das crianças, e assim como nós também, temos que estar aprendendo cada vez mais. Para nós é um sonho realizado estar aqui com a nossa família, nossa primeira vez aqui no Unidos em Família. Liara estava muito ansiosa por conhecer o Manaim, porque desde jovem eu venho aqui, e tive muitas experiências maravilhosas nesse lugar, que desde o momento que você entra pelo portão, você já sente o poder de Deus, você já sente que aqui é diferente. Então poder trazer os nossos filhos, para compartilhar de tão grande bênção, de estar sendo estruturado na igreja, firmado nos pés do Senhor, conhecendo essa obra maravilhosa, conhecendo desde os primórdios, de como tudo aconteceu, isso é maravilhoso, o chamado do Senhor para a vida deles, saber que eles entenderem, vivenciarem, saber que eles fazem parte de tudo isso, dessa obra tão maravilhosa. E hoje eles puderam, tiveram experiências maravilhosas ali com o bombeiro, né meu filho? Com o bombeiro? E aliaram também as atividades, que são desenvolvidas com as crianças, mostrando tanto a importância do trabalho social, quanto do trabalho espiritual, junto com a igreja, junto com os irmãos. É uma bênção para nós estarmos aqui hoje. Você também pode ir, é só andar, no caminho de Cristo Jesus. Ele vem me buscar, e no caminho de Cristo Jesus, você também pode ir, não é só andar, no caminho de Cristo Jesus, no caminho de Cristo Jesus. Legenda Adriana Zanotto